Hidrofluvial, né? Então, realmente, são várias aplicabilidades que você pode observar aqui nessa área aqui da Amazônia. Lá na frente você encontra navios, são navios de pesquisa, olha só, são, utilizam para pesquisa. Então, olha, esse navio que vocês estão visualizando aí, é utilizado para pesquisa, eles fazem muita pesquisa e tudo. Aqui também foram transatlânticos e tudo isso, mais ou menos, eles têm esse navio um pouco mais distante, aí de lá eles vêm de uma embarcação menor aqui para a Orga, né? Aí, por essa cidade, por isso, eles vão fazer turismo, certo? Então, o ecoturismo é muito forte aqui, vocês viram, né? A questão da embarcação tímido de escaracão, né? Lá na frente, né? Fazendo um turismo Ecológico No viado E embarcação É uma frentinha, né? A área transformou algumas luzes, mais tarde, daqui a pouco, vai chover, mas é normal, nessa área aqui, há as chuvas, né? Nessa época de... nós estamos em todo inverno na Amazônia, que isso é muito normal, visto que toda essa água aqui, ela tem que... Se ela evapora, ela é... Se subir, tem que descer, né, pessoal? Então, se ela evapora, o que nós estamos em mim, nós também ajudamos muito expensos para des, formar chuva, exatamente para amolhar toda essa floresta exuberante que a gente consegue visualizar. Nessa floresta tem uma biodiversidade muito grande da fauna silvestre, da flora. Na fauna silvestre, nós encontramos várias espécies silvestres de animais, como a popularmente conhecida, a anta, a paca, o tatu, a capivara, né? Você encontra... no Fuboca, que é o viado da Amazônia, você encontra a onça da Amazônia, você encontra várias espécies de pássaros, inclusive várias espécies de araras, né? Você encontra os tipos de... de... de macacos parecidos de saguinho, só que é um pouco maior. Então, o saguinho, essa área aqui, tem uma... a flora também é bastante versificada, então, esse alimento também, geralmente, eles ficam maiores. Tem muitas opções de alimento para ele, né? Então, com essa alimentação mais balanceada, eles se tornam maiores, os saguinhos maiores. Então, a força é um nível de formato de macacos, né? E é... 50 centímetros, por aí, assim, certo? E é interessante que você, adentrando na floresta, você... a primeira coisa que você encontra são pássaros, né? Você percebe é o cantar de pássaros. Você não visualiza os pássaros, não tem que se preste muita atenção parar, mas você encontra eles cantando. Você escuta eles cantando em vários... em vários locais da floresta, né? São... a floresta é completa de pássaros, sabe, pessoal? E é mata densa, né? E dentro tem alguns piques feitos pelas pessoas, geralmente, os moradores, né? Da região, e você encontra até um jabuti, alguns piques feitos como já encorvei, né? Alguns... ele tem alguns riachos com a cristalina, tá? Você pode tomar dúvidas e beber, porque são água realmente pura, né? Não é mata-vige. Então, pra você ter uma ideia, você chega ao ponto de, dentro da... adentrando na... no riacho, né? Você chega ao ponto, você na altura, a água na altura do tórax, você chega ao ponto de... É... olhar pro chão e ver se é os pés do chão, se dentro da... do riacho, tá? Então, são águas transparentes, límpidas, né? Cristalinas, né? E, inclusive, eu me lembro que uma vez eu pesquei um peixe, o peixe não viu. Coloquei um anzol, o peixe não viu. Tive que correr mais um pouquinho pra frente pra acompanhar o... O nado do peixe e jogar um anzol novamente pra ele ver. Ele viu e eu pesquei o peixe. Não é só pra você imaginar, tudo isso aconteceu.